Teresinha de Amorim Campos, mãe do líder estadual da Igreja Internacional da Graça de Deus em São Paulo, o pastor Jaime de Amorim Campos, foi promovida para a glória eterna nesta madrugada aos 93 anos. Foi ela responsável pela conversão e transformação na vida do filho, dando início ao grande ministério que o pastor Jaime tem hoje. O olhar meigo e sereno na foto chama atenção logo de cara, além da grande semelhança com o filho. Teresinha de Amorim Campos, ou dona Teresinha, a mãe do pastor Jaime, partiu para a eternidade nesta madrugada. Ela tinha 93 anos e foi a grande responsável pela conversão e o início do ministério do filho. Nascida no Rio de Janeiro, dona Teresinha teve sete filhos ao longo da vida. Quatro estão vivos. Com o pastor Jaime, ela viu de perto a mudança que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Na década de 80, ela procurou uma igreja evangélica para pedir a cura do filho, que sofria com o alcoolismo. Essas imagens são de um programa novela da vida real, que conta essa história. Tem ali, olha, uma funerária. Era uma funerária. Agora é lá uns pastores que rezam. Ela nem falou hora. Tem uns pastores lá que rezam, que dão óleo, que dão azeite. Vai lá que tu vai se dar bem. Aí, na época, era um missionário. Ainda era novinho, né? Aí, conversei com ele, com outros pastores e tudo. Me atenderam muito bem. Aí, chorando, eu falei, ó, vou perder meu filho. Aí, se o filho bebe, eu digo, ele não bebe, ele come com farinha. Aí, comecei a fazer as campanhas, né? Fui fazendo, botava azeite, botava... Fazia... Ele ficava desconfiado, né? Ele ficava, o que ele tá botando aí? Quando é... Aí, eu já botava no feijão, no sal, tudo direitinho. E as orações daquela mãe desesperada foram ouvidas. Logo depois, o filho se converteu e virou o pastor Jaime, dando início ao seu grande ministério em todo o Brasil. Atualmente, ele é o líder estadual da Igreja Internacional da Graça de Deus em São Paulo. E tudo começou pelo amor dela, Dona Terezinha. E uma frase da Bíblia pode definir o caminho percorrido por uma mulher tão forte como Dona Terezinha. Combati o bom combate. O que ele viu, posso ter no amor, por ter de mim, ter por não há, mas eu pensei que a minha vida está nas mãos. Meu Jesus, que vivo está. Amém. Amém.